7 de abril, você tem compromisso? Porque eu tenho um convite imperdível! A partir das 8h35 da noite, com transmissão aqui do canal Terra Viva, o Pecuária em Alta vai apresentar a você uma seleta bateria de touros Nelore com os líderes de venda da alta para quem busca produtividade. Sabe o que é melhor? Com preços e condições super especiais. Vai perder? Claro que não, né? Pecuária em Alta, 7 de abril, 8h35 da noite.